Eu posso dizer com propriedade de que o baterista é a pior raça de músico, de artista que existe na face da terra Primeiro, porque simplesmente não existem bateristas bons Se você bate numa árvore na rua, cai três guitarristas, cai cinco baixistas, mas baterista vai cair um e ele é ruim ainda Aí você tem a sorte de achar um baterista bom, beleza, aí o cara toca bem Aí o que acontece? A baterista é muito mais cara do que tem, é uma merda pra transportar, porque é grande A cada show você tem que trocar de pele, pele é caro Prato também é caro pra caralho e tá toda hora quebrando Baqueta é outra coisa que quero pra caralho Ou seja, a manutenção desse instrumento é cara Aí você consegue um baterista bom e que tem dinheiro pra conseguir comprar essas merda Aí você vai gravar uma música Aí você vai gravar uma música, você precisa de um estúdio que tenha pelo menos 16 canais pra poder gravar bateria desse desgraçado Aí tem que ter não um microfone, tem que ter 16 microfones Aí a sala tem que estar acusticamente boa também Ou seja, gravar bateria é uma merda? Sinônimo de dor de cabeça Bateria é um dos instrumentos mais difíceis de se trabalhar em uma mixagem A caixa vai ter um processamento diferente do bumbo O bumbo, se não for equalizado corretamente, irá colidir com as frequências do baixo Que também são graves Ainda assim, esse instrumento maligno é o que faz a batida da música Então eu vim aqui pra resolver os seus problemas de uma vez Pra você que tá num home studio, que não tem um baterista bom Que o baterista é bom, mas não consegue comprar os bagulhos Ou que é muito caro pra gravar Realmente é muito caro gravar Então eu vou vir aqui, eu vou gravar a tela pra vocês Gravando e eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou vir aqui na internet E eu vou mostrar a solução do problema de vocês Qual que é a solução pra quem não tem baterista Ou pra quem não quer gravar a bateria acústica Você vai fazer a bateria em MIDI O que é a bateria em MIDI? Você vai lá e você vai programar a bateria Então você vai dizer pro computador a hora que ele tem que bater na caixa A hora que ele tem que bater no bumbo, fazer uma virada de bateria Os pratos, não sei o que lá Só que você vai procurar na internet quais são os melhores plugins Pra simular a bateria pra você E você vai cair no Easy Drummer, certo? É um programa muito bom Só que ele é muito caro Ele é bem caro E eu vim aqui pra te falar um plugin muito bom Que a grande maioria dos estúdios usam Igual o Amplitube e outros programas muito bons Eles lançaram uma versão gratuita Limitada, claro Mas uma versão gratuita Que é o Steven Slate Drums Você vem aqui no Google Aí você vem aqui Stevenslatedrums.com Você vai clicar Aí ó, o bagulho completo Ele custa 100 dólares Mas você pode vir aqui ó Em produtos Steven Slate Drums 5.5 Free Aí você vai lá Clica Aí você vem aqui Aí você baixa O que ele vem? Ele vai vir com um kit de bateria Que tem um som muito bom Inclusive E eu vou provar pra vocês Que esse som é bom Aí você vem aqui Coloca seu nome Seu endereço de e-mail Você baixa Fica feliz Aí você vem aqui No seu programa preferido aí Pode ser no Reaper Pode ser no Pro Tools Pode ser na hora que você quiser Eu vou fazer aqui no Reaper Porque o Reaper ele é gratuito Então a gente vai lá A gente vai colocar um BPM Pode colocar Sei lá 150 BPM Aí a gente dá dois cliques aqui Nessa telinha aqui Aí a gente vai segurar o Ctrl Vai aparecer esse lapizinho aqui Você clica e arrasta Esse negócio aqui E aqui você criou Uma Track MIDI Aí você pode fazer Os bagulhos que você quiser aqui Beleza? Aí a gente vai aqui no FX Clica Aí você vem no SSD Steven Slate Drums Sample 5 Beleza Clicou? Ok? Vai abrir e abriu Tá bonito aqui Aí você vem aqui em Instrumentos Aí você vem aqui em Create Aí vai tá aqui ó Library Aí vai tá aqui O SSD 5 Deluxe Lá lá Que é o kit que vem aqui De graça pra você testar Aí você vai lá Dá dois cliques nele Vai carregar os bagulhos né Espera carregar tudo Aí tá Você tem belos sons aí Aí o que você vai fazer? Você vem aqui em Map No mapa E você vai saber qual que é Qual que é qual aqui Você vai ver o Hi-Hat Lá 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 Vem aqui pra baixo Aqui ó Kick Então o Dó Ele é o Bumbo Ele tá falando aqui né Quando você clicar nesse botão aqui Você vai acionar o Bumbo A gente vem aqui no Dó Né Aqui Dó Beleza Esse Dó aqui É o Bumbo Então você vem aqui E cria o Bumbo Aí a gente vem aqui Aqui é a caixa A gente vem aqui A gente cria o beat que a gente quiser Então a gente vem aqui ó Bumbo Aí a caixa tá aqui A gente vem aqui e clica na caixa aqui Olha ó A gente cria um som A gente quer colocar prato Cadê os pratos? A gente vai procurar os pratos A gente vem aqui e coloca um em cada vez Tá 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 E você vai criando os bagulhos aí Você vai criando e faz seu som virar um negócio legal Aí o que eu recomendo você fazer Você vai pegar um mid só pra Bumbo Pra você poder fazer meio que separado Conseguir equalizar separadamente Então o primeiro aqui Ó Aqui Bumbo Caixa Os tons e os pratos Aí eu venho aqui Eu vou pegar os Steven's Late Drums Beleza Aí você vem aqui Dá o play aqui E Tá aí seu som Aí pra provar pra vocês aí Que o negócio é bom mesmo Eu vou mostrar pra vocês aqui Uma mixagem que eu fiz Que a bateria inteira foi feita Com os Steven's Late Drums E é um software gratuito Tudo com Tudo com sample gratuito E vocês vão ver a sonzeira que dá Bom Essa mixagem Eu vou mostrar pra vocês aqui agora Ela vai ser a mixagem da semana que vem Semana que vem eu vou Eu vou mostrar como é que eu fiz essa mixagem Do zero Desde a bateria Reverb de bateria Baixo, guitarra, tal Tudo isso E eu vou fazer tudo com o plugin gratuito Pra mostrar que realmente é possível Pra que você na sua casa consiga Implementar tudo que eu faço aqui Porque não adianta nada fazer com os plugins da Waves aqui Aí você vai tentar fazer em casa Mas você não tem acesso ao plugin da Waves Porque é caro Então vai ser tudo feito com o plugin gratuito Essa bateria aqui foi feita com o plugin lá gratuito Que eu te mostrei E tudo aqui foi feito com o plugin gratuito A voz foi gravada com o BM800 Enfim, esse aqui é um vídeo pra plugin de bateria Então eu vou ver a bateria aí e é isso Eu vou solar aqui pra vocês Só a bateria, tá? Ó, um spoiler pra vocês aí Aqui na bateria Tudo que é vermelho aqui Inclusive, cara Se você não Se você não organiza suas tracks assim Se fica tudo azul Ou se fica tudo roxo Ou fica tudo cinza pra você Vai lá Pega, ó Tudo que é vermelho é bateria Tudo que é azul é baixo Faz aí do jeito que você gosta Aí eu coloco assim Pra cada instrumento ser uma cor diferente Pra não me perder depois aqui de tanta track Bom, então é isso Eu vou deixar até o final da música aí Pra vocês ouvirem E já deixa nos comentários aí Se você tá ansioso pra mostrar Essa mixagem semana que vem pra vocês Beleza? Tão junto, é nóis E é isso Não, então, fecha os olhos pra escuridão Sem que nada é em vão Se o silêncio me diz não Não, então, fecha os olhos pra escuridão Sei que nada é em vão Se o silêncio me diz não Tchau 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 Tchau